Cara, o que que vocês faziam antes de começar a postar? Que você tinha alguma profissão, tinha alguma ocupação, o que vocês faziam da vida? Cara, então, eu jogava Crossfire, fui pra China jogando Crossfire. O que que é isso? Crossfire é um jogo de FPS, tipo CSGO. Ah, é? Mas é um pouquinho abaixo, é igualzinho o CSGO, mas só que um nível bem abaixo. E aí eu jogava profissionalmente, e aí meu time foi top 1 Brasil, lideramos o Brasil, tipo, dois anos no topo do Brasil. Sério? Sério. Você foi pra Coreia? Fui pra China. China? China, representando o Brasil. E aí eu fui pra China, ficamos em quinto na China, no Mundial, mas aqui no Brasil ganhamos tudo, aí fui pra Salvador, fui pra diversos lugares jogar também. E lá, quando eu fui pra China, eu tive uma parada em Londres, e aí ali eu conheci a BAT365. E depois eu quis parar de jogar, tinha contrato e tal, eu quis parar de jogar porque já tava mal de cabeça, e queria, e não sabia, né, o futuro do jogo, etc, e já tava completando 18 anos. E aí eu falei, ah, tem que arrumar alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz, e a partir dali eu conheci a BAT. Mas você trabalha de jovem aprendiz fazendo o quê? O que você fazia? Era faturamento, setor de faturamento. De uma empresa? Empresa de hospital. Caraca, mano, que doideira, velho. Isso há quantos anos atrás? Quatro anos, 2018. Quatro anos, 2018. 2018? 2018. Caraca, mano. E esse tipo de jogo que você fazia, você era remunerado? Você ganhava um valor pra você estar lá? Ganhava 300 reais. Caralho, mano, sério, mano? Tinha um contrato, a gente tinha um contrato, porque existia times, não sei se eu posso citar aqui. Pode, pô. Tem a PEN. Sim. Tinha a PEN, a PEN era top 1. Top 1 não, organização, assim, muito grande. Tinha a PEN, tinha a Dexter, aí entrava o Santos, eu já fui e joguei pelo Santos no Crossfire. Mas não ganhava nada dos caras, ganhava nada. Era só levar a organização deles mesmo, jogando, e foi isso. Caraca, mano. Aí na China que eu consegui ganhar um dinheirinho alto, né? Porque era dólar e tal, a premiação, mas não foi nada muito alto. Mas aí eles arcavam com tudo lá, passagem, hospedagem. Só levava dinheiro pra... Alimentação. Comer alimentação lá fora. Caraca, mano, que doideira. Loucura. E você, Felipão, o que você fazia da vida antes de você virar apostador? Cara, então, eu comecei a faculdade de Direito, né? Então... Tinha aquele negócio, ah, vou fazer concurso público. Que tinha essa... Tinha essa mentalidade, porque... Até na época eu também passei pra engenharia, mas aí eu falei, pô, não é muito minha área. Vou fazer concurso, já pensei em fazer polícia também, e tudo mais. Só que eu sempre fui apaixonado por futebol. E no futebol, não consegui. Então eu falei, cara, eu tenho que... Tentou jogar? Tentou ser jogador? Não, não tentei. Mas jogava bola, gostava. Até hoje eu brinco e tal, mas... Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada ao futebol. Aí eu comecei a pensar, o quê? Eu peguei entrei na faculdade de Direito, primeiro era essa vontade, só que ao longo do tempo eu fui pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa com futebol. Futebol, 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 relacionado ao esporte. Aí foi quando eu me interessei pelo Direito Esportivo, né? Era a área mais de clube, era uma área mais interessante, né? Só que no meio do caminho, eu conheci a BES365, e falei, pô, será que dá pra ganhar dinheiro com isso? Ou se eu vou ficar só apostando, pra brincar e tudo mais? E também eu comecei a trabalhar em um clube, um clube lá da minha cidade, lá em Araruama, no Rio de Janeiro. E aí que eu me apaixonei mesmo pela área. Você se aprofundou mais. É, aí que eu me apaixonei mesmo pela área, falei, cara, eu tenho três caminhos agora. Ou eu sigo a aposta, ou sigo a parte de clube, ou pego a parte de intermediação de jogador. Então eu já trabalhei com os três. E a aposta foi onde eu consegui me remunerar melhor. Na intermediação, é uma área complicada, requer bastante conhecimento, bastante determinação. Mas é aquilo, você depende de um jogador pra estourar. Então é uma área mais complicada. E aí vai passando os anos, você vai tendo mais responsabilidades. E aí foi quando a gente... A gente já se conhece há muito tempo, desde essa época do jogo, eu jogava um outro jogo também. Você também jogava? É, a gente foi patrocinado pela mesma organização, só que eu era de um jogo, ele era do outro, então a gente se conheceu lá. Aí foi quando eu vi, ele apostando, eu comecei a entrar com ele. E como eu trabalhava em clube, eu tinha muita formação de futebol. Então eu sempre peguei bastante essa área de várzea brasileira, várzea no Brasil inteiro, pra apostar. E comecei a ganhar dinheiro, e a gente começou a trabalhar junto no grupo, e foi assim que a gente começou. Aí você acabou saindo desse clube, pra poder fazer as apostas. Saí do clube, parei de intermediação também, parei de fazer, foquei nas apostas, foquei no grupo, falei aqui, vai ser a nossa chance aí, vamos ver como é que vai ser. A gente ficou nesses anos todos aí, e a gente tá colhendo os frutos. Show de bola.